Tu quer dizer drogado, tu quer dizer drogado Se tá tudo dominado, quer dizer drogado Então vai tudo pro além Antes da hora, antes da hora Antes da hora, quer dizer drogado Maldita seja essa coisa assassina Se vende em quase toda esquina E que passa por crença Ideologia, cultura e esporte E no entanto é só doença Monotonia da loucura E morte Monotonia da loucura Se tá tudo dominado, quer dizer drogado Se tá tudo dominado Se tá tudo dominado, quer dizer drogado Se tá tudo dominado, quer dizer drogado Ideologia, cultura e esporte Se tá tudo dominado, quer dizer drogado Ideologia, cultura e esporte Toda esquina, que coisa assassina Se vende em quase toda esquina Que coisa assassina Se vende em quase toda esquina Que coisa assassina Se vende em quase toda esquina Que coisa assassina Se vende em quase toda esquina Tu quer dizer drogado, se tá tudo dominado Quer dizer drogado, então vai tudo pro além Antes da hora, antes da hora Maldita seja essa coisa assassina Se vende em quase toda esquina e se passa por crença Ideologia, cultura e esporte Ideologia, cultura e esporte Se tá tudo dominado, quer dizer drogado Então vai tudo pro além Antes da hora, antes da hora Antes da hora, antes da hora Maldita seja essa coisa assassina Se vende em quase toda esquina e se passa por crença Ideologia, cultura e esporte E no entanto é só doença Monotonia da loucura e morte Se tá tudo dominado, quer dizer drogado Antes da hora, se tá tudo dominado Tu quer dizer drogado, tu quer dizer drogado Antes da hora, se tá ser drogado Antes da hora, se tá tudo dominado Quer dizer drogado, antes da hora Antes da hora, antes da hora Maldita seja essa coisa assassina Se vende em quase toda esquina e se passa por crença Ideologia, cultura e esporte E no entanto é só doença Monotonia da loucura E no entanto é só doença Tentos é drogado Obrigado.